Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, segundão e hoje está com sol e ainda está caindo neve. Vocês conseguem ver? Está caindo os floquinhos aí e a neve daqui, ó. Está quase toda derretida, sabe? Os bonequinhos que os meninos fizeram. Sol, neve também. Eu consigo ver o foquinho de neve. É porque está pouquinho, mas a neve vai descongelar. Gente, como eu mostrei para vocês, ai meu Deus, que lindo! A neve está descongelando, né? Porque o sol está aí, né? Glória a Deus. E aí as escolas até avisaram que hoje as aulas vão começar com duas horas de atraso, ou seja, quando a gente leva eles pela manhã, são as oito horas que eles entram no seu horário normal. Porém, hoje eles irão entrar às dez horas da manhã. Ou seja, hoje eles vão ficar apenas quatro horinhas na escola, né? Porque geralmente eles saem da escola duas e vinte. Então, assim, é muito pouco tempo. É o tempo de deixar eles lá, respirar e voltar para casa. Mas por que vai ser dessa forma? Devido à limpeza das ruas, né gente? A neve começou a derreter, então escorrega demais. E o pessoal vai começar a estar jogando sal, tem gente que vem com a pá limpando. E eu estou muito curiosa para saber como será nas calçadas, que é onde nós, pedestres, temos que passar. Porque geralmente eles limpam da rua, jogam na calçada, mas eles tem que deixar uma gretinha para nós. E aí eu estou muito curiosa para saber como funciona aqui. E aí eu vou mostrar para vocês. Vou correr aqui, vou colocar uma água de café no fogo, vou passar um cafezinho, vou arrumar as crianças. E na hora que eu estiver indo, eu vou levar vocês comigo. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever, deixar o joinha, comentar, compartilhar, ativar o sininho das notificações. E me seguir no meu Instagram, arroba Kenia Zaira, underline USA, que está aparecendo aqui abaixo para vocês. E vem fazer parte da nossa família, tá bem? Então é isso, pessoal, deixa eu parar de conversar afiado, tem que cuidar da minha vida. Partiu. Gente, eu vou guardando essas vasilhas aqui, porque são R$9,20, sabe? Até eu ir lá das crianças. Elas já estão arrumadas. E agora mesmo é só vestir a blusa de frio mais grossa para podermos sair. Então eu vou deixar essas vasilhas guardadas e vou tentar lavar essas que estão aqui, sabe? Porque já vai ser um serviço de lisagem. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Passa aqui no cantinho, meu filho. Ai, gente. Olha que lindo. Nossa, gente. Se tem aquele trem de descer assim, ó, na neve, deve ser bom demais. Pra poder brincar, sabe? É, né? É, né? Aí, agora aqui tá mais limpa, ó. Eu queria patinar. Tá legal do jeito que eles fizeram, deixando aqui a via liberada, né? E aí colocar tudo assim, ó, na montanha. Olha que bonito. Olha a altura disso aqui, gente, ó. Gente, aqui tá escorregando demais, cara. Vai, gente, vai, 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 vai. A mulherzinha fica aqui sinalizando, né? Não é bomba nem nada, hoje não está, né? E hoje que eu acho que é do dia, assim, que não podia ficar sem ninguém, porque vem as crianças sózinhas. Aí tem gente que não respeita a minha... Oh, não pula aqui, não. Olha como é que aqui tá, cheio de lama. Aqui não tem como, eu não vou passar ali, não. Agora o ônibus vai ter que lutar comigo aqui no meio da estrada. Vamos devagarzinho. Vem, Stephanie. Bonitinho. Olha aqui como é que tá. Foi tranquilo, gente. Segura a mão de você, mas tá aqui. Não, não vou subir nada na neve, não, meu filho. É claro, deve tá, né? Deve ter limpa também. Missão levar as crianças pra escola. Concluída com sucesso, né? Thank you Jesus. Nossa, esse pedaço aqui tá frio, hein? Credo. Olha. Então, se parece que tá frio, né? O banco e o portão esteja aberto, né? Que eu acho que vai estar atrasado. Ó, tá. Mamãe, aqui não tem... Não tem lama. Sério, Stephanie? Olha isso, gente. Ô, bobo. Com a rua aqui, ó. Eita, gente. Esse pedacinho aqui tá osso, hein? Cheio de... Pois é, uai. Isso aqui é sal, gente. Aqui ele joga nas vias pra poder derreter o gelo. Olha, ficou escorregadinho. Misericórdia. Olha que linda! Esse país é lindo demais. Eu amo, tá? Que privilégio disso. Nossa, Stephanie, hoje arrasou mesmo, hein? Passou nos lugares mais difíceis. Olha ali. Em vez de andar junto com a gente. Vai com Deus, vai. Deus te abençoe. Deus te abençoe, irmão. Beijo. Tchau. Boa aula. Até daqui a pouco, né? Porque hoje vai ser pequeno. Bom, bom dia. Bom dia. Pode ser. Vamos embora. Acabei de deixar os meninos na escola. Missão concluída com sucesso. Ai, tem hora que eu sinto muito frio, tem hora que não. Mas, enfim. Gente, como vocês podem ver, eu não estou com a Estela. Por que que eu não estou com a Estela? Porque a Estela tem casa com o pai dela. Deixa eu explicar pra vocês essa situação, como funciona, a respeito dos trabalhos nessa época de frio, né? De neve e tal. Olha, o conselho que eu tenho a dar pra quem está querendo migrar pros Estados Unidos, pra essa região do norte aqui onde neve e tal, é não vir no inverno. Ah, Kenia, mas se eu for no inverno, quer dizer que eu não tenho chance de dar certo aí no país? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Chance, todo mundo tem, né? Até porque aqui é um país de oportunidade e tal. Então, todo mundo tem chance aqui, desde que queira fazer valer a pena, entendeu? Desde que corra a batalha e tal, todo mundo tem chance de conquistar alguma coisa nesse país. Porém, o que eu tenho a dizer, estou indo pros Estados Unidos. Independente da situação que está vindo, por exemplo, está vindo com a dívida muito alta aí no Brasil. Pra chegar aqui, pra correr atrás, pra poder conquistar o dinheiro de pagar essa dívida, o inverno não é a melhor época não, gente. Nossa, meu nariz está até derretido. Tipo assim, o inverno não é a melhor época. Por quê? Porque você chega aqui, olha isso. Gente, falta trabalho, cara. Meu marido, hoje está em casa, porque ele trabalha na carpintaria, trabalha os externos, né? Trabalhar pro lado de fora. Assim, quase que eu caio. Não tem serviço. É pra todo mundo que isso acontece? Não, gente, é claro que não. Depende muito de região pra região, de cidade pra cidade e de patrão pra patrão. Por quê? Se o seu patrão consegue pegar trabalho nessa época pro lado de dentro, nada muda, gente. Pintura, limpeza, diminui, mas não para. Total, entendeu? Mas pra quem tá fora, trabalhando fora, na sua grande maioria, é obrigada a ficar dentro de casa. E isso é horrível, né? Porque aqui nos Estados Unidos as pessoas não são assalariadas, sabe? Não é igual no Brasil, que você trabalha o mês inteiro e no final do mês, aquele valor que você tem pra ganhar, você vai receber. Aqui não funciona assim. Então, uma hora que você perde, faz grande diferença no final do seu dia. Da mesma forma que se você perder um dia de trabalho, desregula tudo no final do seu mês. E aí, hoje meu esposo não foi trabalhar, né? Porque tá muito frio. Tem casa com a Estela. Graças a Deus a gente conseguiu fazer o quê? Um caixa, né? Uma reserva. Vou falar com vocês que não é muito, mas com a graça de Deus a gente vai conseguir nos manter, né? Se ele precisar ficar mais dias em casa, a gente não vai passar necessidade das coisas. Porque até então, essa reserva seria do nosso carro, mas a gente vive de prioridades, né? E aí, a nossa prioridade, no momento, é ter uma reserva guardada, um valor líquido, pra quando ele não trabalhar e precisar pagar o aluguel, precisar fazer uma compra, a gente não vai passar necessidade porque a gente tem essa reserva, entendeu? É todo mundo que consegue fazer isso? Não é, gente. Até então, eu também não conseguia. A gente não conseguia, porém, se a gente tivesse comprado, né, um carro que é uma necessidade nossa, a gente não teria esse dinheiro e teríamos uma conta a mais pra poder pagar. Então, Deus sabe de todas as coisas, nos seus mínimos detalhes, Deus cuida e eu sei que Ele tá cuidando de nós e eu sou muito grata, gente. Gente, são coisas que eu nem deveria trazer aqui no canal, né, porque é muito pessoal, de gente pra gente, de família pra família, mas eu tento trazer o máximo de transparência pra vocês. E o que eu quero dizer é o seguinte, se você tá se planejando pra ir pra qualquer estado aqui do país, né, que seja aqui no norte ou que seja pra Flórida, né, que muita gente vai pra Flórida, a vantagem da Flórida, nesse momento de inverno, é que lá não faz tanto frio, lá não neve quanto aqui. Porém, se você está se programando pra vir aqui pro norte, Massachusetts, Boston, Connecticut, New Jersey, Nova York, se organiza pra você estar vindo no verão, que é uma época que ganha bem e quase na sua maioria os trabalhos, assim, é pipocando, tem muito serviço, é claro que falta também, né, gente, tem muitas pessoas, eu não vou generalizar, mas tem muitas pessoas que até mesmo no verão, elas perdem os seus trabalhos, porém, a melhor época para se migrar, trocar, mudar de país, é agora no... Ó, é agora não, é no verão, meu Deus do céu, olha aí, me contando a dizendo tudo, mas vocês entenderam, né, se tem a opção de migrar, migrem no verão, entendeu, porque serviço é garantido. É isso, meu povo, cheguei em casa, né, parei aqui na rua pra conversar com o Fred, agora deixe-me ir pra casa, ó. Tem que o diesel, gente, eu sou muito grata, cara. Pra mim isso aqui é um privilégio, que não é todo mundo que terá, infelizmente. E eu sei que não é por mim, sabe, eu sei que foi Deus que preparou tudo, assim, no mínimo os detalhes, cuidou, e na hora que ele quis, ele nos trouxe pra aqui, pra esse país, assim. Olha que coisa, né, e nos trouxe aqui pra esse país, gente, um país de oportunidade, de portas abertas, que acontece coisas erradas sim, tá, não vai você pensar que aqui também é um lugar de mil maravilhas, Ah, eu moro no paraíso, paraíso é só na glória com Deus, meu filho, na hora que ele voltar, entendeu, mas tirando disso, gente, aqui é um lugar bom pra se viver, sabe, acontece as coisas, mas temos segurança, temos qualidade de vida, tô aqui de bom conversando com vocês na rua, celularzinho na mão, sem medo, tá, sem medo, confesso pra vocês, coisa que infelizmente no Brasil é quase que missão impossível, né, gente, infelizmente, eu amo o meu país, tá, mas nessa questão de segurança, infelizmente, o Brasil tá muito atrasado ainda, mas é sobre, né, gente, tem gente que não entende, e eu não tô nem aí, tô cagando pra essas pessoas que não entendem, né, o que a gente quer dizer, e pra quem entende e tem oportunidade de viver isso aqui, gente, é maravilhoso demais, ai, que frio, agora eu vou ali colocar um crédito no cartãozinho aqui, ó, da lavanderia, e vou lavar roupa hoje, segundou, bebês. Fala, pessoal, gente, eu cheguei aqui em casa, não lavei roupa até agora, minha manhã já acabou, já são 3 horas da tarde, e as crianças já voltaram da escola e tal, e eu nem filmei mais nada pra vocês, porque eu não fiz mais nada, a neve basicamente tá toda derretida lá fora, é, eu vou mostrar pra vocês, mas antes eu queria mostrar pra vocês o meu almoço, que tá assim, maravilhoso, deixa eu ver a câmera pra vocês verem. Gente, eu acabei de jogar uma farinhazinha aqui, porque eu sou obrigada, né, o bife cebolado, tomatinho com salsinha, sabe, arrozinho da hora, feijãozinho da hora, tudo da hora, às 3 horas da tarde. Take Jesus, olha isso, gente, que prato mais bonito. Vamos, olha isso, pessoal, tá fazendo 3 graus positivos agora, ó, o bonequinho das crianças aqui já derreteu, olha ali, gente, como está a neve, amanhã provavelmente já não tem nada aqui mais, ó, mas é sobre, né, ó, já tá dando pra ver ali embaixo, ó, já tem esquilinho ali, ó, porque eles estavam todos sumidos, vocês conseguem ver aqui, ó, um esquilinho, as ruas estão limpinhas já, não abre não isso aí, você ou ela vai querer vir. É isso, né, a alegria já durou muito pouco. Então é isso, pessoal, vou finalizando o vídeo aqui com vocês, espero muito, muito, muito mesmo que vocês tenham gostado. Se é novo, peço que vocês se inscrevam, vem fazer parte da nossa grande família aqui no canal. Um big beijo e até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus. Tchau! Fui!